Quem nunca sentiu medo? Nessa história, Menino, junto com sua turma, arrumou uma forma bem interessante para eles enfrentarem os próprios medos. A história se chama Caçadores de Lobo Mau. As autoras são Ana Cláudia Ramos e Vanessa Presotto, a editora à leiturinha. Toque, toque, toque. De novo era ele quem vinha. Toque, toque, toque. — Quem está aí? — perguntavam as crianças. — É o lobo! — respondia a voz do outro lado da porta. Agora era isso. Todos os dias, o lobo batia na porta da sala de aula do menino. Sua sombra passava pela janela todas as tardes, assustando as crianças. Menino era o que mais sentia medo. Ele fechava os olhos bem apertado, só para não ver a danada da sombra do lobo. Mas era só abrir os olhos que lá estava ela, olhando para ele. — Olha a sombra do lobo ali! — gritava uma das meninas. E era um alvoroço na sala. Corre para um lado, corre para o outro. Até que a sombra sumia e tudo voltava ao normal. As crianças saíam para brincar no pátio, e as brincadeiras preferidas eram as de caçar os lobos. Para a sorte delas, na escola tinha um bosque. — Escuta só! Olha o barulho do lobo! — Escutei um uivo. Você não escutou? — Ele está chegando mais perto e vai devorar a gente. — Não vai nada! A gente pega ele primeiro. Eu vou acabar com esse lobo. E eu vou mandar esse lobo malvado parar de assustar nessa turma. E eu vou caçar esse lobo que nem o caçador. Quando voltaram do pátio, era a hora da história. Todos pediram novamente. — Conta, Luísa! Conta a história do lobo mau e da Chapeuzinho Vermelho. Mas vocês não se cansaram dessa história, não? E Luísa começava tudo novamente. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Duas meninas choravam, mas não deixavam Luísa parar de contar a história de jeito nenhum. Tinha uma que sempre pedia. — Ai, chega logo na hora daquele medinho bom! E o menino esperava ansioso pela parte que mais gostava. Quando o caçador abria a barriga do lobo e salvava a Chapeuzinho. De tanto ter que ler histórias de lobo para a turma, Luísa criou com as crianças uma receita para caçar lobo mau. 1. Ler todas as histórias de lobo mau. 2. Ler todos os dias essas histórias até cansar. 3. Hora da caçada do lobo no bosque da escola. 4. Armadilha para lobos na porta da sala de aula. A turma adorou a ideia e brincaram de caçar lobos todas as tardes. 5. Ler todas as histórias de lobo. 5. Armadilha para a turma. 7. Armadilha para a turma. 8. 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 Armadilha para a turma. Mas, um dia apareceu na janela da sala uma sombra que não era de lobo. Parecia sombra de bruxa O lobo foi ficando esquecido, esquecido Agora, Luísa e as crianças andam às voltas com histórias de bruxas Fim